Olá, minhas seguidoras! Hoje estou aqui para mais um vídeo e hoje o vídeo é a respeito de um lençol de casal de malha com elástico, tá? Então, eu vou fazer o esquema aqui para vocês, como se faz. Então, primeiro de tudo, vamos colocar aqui, nessa parte aqui, vamos colocar... a parte 1,90. 1,90. Então, você vai ter aqui 1,90 cm de comprimento. 1,90 por 1,40 de largura, tá? Então, aqui é assim, aqui como se fosse um lençol. Depois, o que você vai fazer? Desses 1,90, você vai tirar 19 cm. Então, você vai ter 19 cm. Então, aqui, nessa ponta, você vai entrar daqui para cá, 19 cm. Aqui é a mesma coisa, 19 cm, tá? Então, vai ser assim. Aqui também, 19 cm. 19 cm. Então, faz assim, 19 cm, daqui para cá. Daqui para cá, daqui para cá. Então, será 19 cm. Aqui é a mesma coisa. Você vai entrar aqui, para fora, 19 cm, aqui também. Então, é 19, 19. Aqui também. 19, 19. Então, nós vamos ter aqui, nesse lado, 1,40. 1,40. Tira 19. Você vai ficar com 1,59. Aqui. Então, você tirando, você entra aqui nessa parte. Ele vai ter 1,40. Você entra nessa parte. E entra aqui. Então, aqui nessa parte. Nessa parte aqui. Você vai fazer uma pence. Então, você forma uma pence. Ó, você vai formar uma pence aqui. Fechar essa pence. Então, é isso que você vai fazer. Você fecha essa pence aqui. Aqui, 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 aqui. Então, o tecido é de malha. Tecido De malha. Certo? Fechou isso aqui. Essas quatro cantos aqui. Do seu... Do seu lençol. Fechou? Você vai... Fechou? Fechou? Aí, você vai colocar na volta toda dele. Na beiradinha do lençol. Você vai colocar... Elástico. Ó. Todo elástico. Na volta toda dele. Você vai pôr... Elástico. Certo? Então, a volta toda dele vai ter... Elástico. Também. Elástico. E elástico. Tá? Então, a volta dele todinha com o elástico. Então, depois que você fechar todos esses ângulos aqui, você vai retirar o excesso do tecido, rematar na sua overlock. Se você não tiver overlock, você faz isso na máquina comum. Comum. Certo? Caseira. Então, é assim que você vai proceder para fazer esse lençol de malha. Então, ele tem um metro e noventa, comprimento da cama, por um e quarenta de largura. Certo? Porque se fosse um lençol tecido plano, as medidas seriam outras. Mas a malha é... Hoje é sobre malha. Então, a malha é. Porque a malha, ela tem elasticidade e estica, né? Então, aí está. O molde do lençol de casal de malha com elástico. Então, é o seguinte. Então, agora quanto aos tecidos, vocês vão para a loja para fazer uma pesquisa e ver qual é o tecido mais apropriado para se fazer esse lençol. Pode ser percal, liganete. Então, você vai ver com a bemedura qual é o que é mais viável, né? E o elástico, você compra em três metros e vinte, que vai pôr na borda toda do coiso. Não pode ser um elástico muito solto e nem preso demais. Então, você tem que fazer... Prestar atenção aí quando você for pregar o elástico, tá? Bom, aí está, então, essa parte aí do elástico e do tecido. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, é só me mandar um comentário. Se inscreva no canal quem não é inscrito. E quem já for inscrito, continue me prestigiando e também me deixe seu like, que é muito importante para que o canal cresça e vocês possam ter muito mais vídeos na área da costura, tá ok? Então, até mais e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.